Depois da noite vem um novo dia Depois da tempestade vem a calmaria Depois de toda a história que acabou Se foi escrita aos pés da cruz Foi só um ciclo a mais que se fechou E uma nova porta vai se abrir Vai se abrir Em Deus sempre haverá um novo começo A glória da segunda casa será maior do que a primeira Em Deus sempre haverá um novo começo A glória da segunda casa será maior do que a primeira Depois da noite vem um novo dia Depois da tempestade vem a calmaria Depois de toda a história que acabou Se foi escrita aos pés da cruz Foi só um ciclo a mais que se fechou E uma nova porta vai se abrir Vai se abrir Em Deus sempre haverá um novo começo A glória da segunda casa será maior do que a primeira Em Deus sempre haverá um novo começo A glória da segunda casa será maior do que a primeira Em Deus sempre haverá um novo começo Em Deus sempre haverá um novo começo A glória da segunda casa será maior do que a primeira Em Deus sempre haverá um novo começo Em Deus sempre haverá um novo começo A glória da segunda casa será maior do que a primeira Em Deus sempre haverá um novo começo 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 A glória da segunda casa será maior do que a primeira Em Deus sempre haverá um novo começo A glória da segunda casa será maior do que a primeira Em Deus sempre haverá um novo começo A glória da segunda casa será maior do que a primeira Deus Não desista, não pare De crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar Levando teus olhos e ver Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar Levando teus olhos e ver Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar, não pare de lutar, não pare de adorar Levando teus olhos e ver Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção 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 Recebe a cura Recebe a unção 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 Unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, recebe a cura, 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 recebe a unção, poder de Deus cura, cura. Cura, recebe cura, recebe cura. Cura, recebe cura. Nunca pare de lutar, nunca pare de lutar. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição. Numa quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus em tempos de guerra. Nunca pare de lutar, nunca pare de lutar. Não mais aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, você crê. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Ou um contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Usa o que vem Do coração de Deus Em tempos de guerra Em tempos de guerra Nunca pare Nunca pare Nunca pare Nunca pare Nunca pare Em tempos de guerra Nunca pare Nunca pare Libera a palavra Com caramba Então as finanças Eu ando Eu ando Eu ando O descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora Em tempos de guerra Não deixe a guarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escárpico descansa Cura a recompensa Vem, sem demora O escárpico descansa Cura a recompensa Vem, vem, sem demora O escárpico descansa Cura a recompensa Vem, sem demora O escárpico descansa Cura a recompensa Vem, sem demora O escárpico descansa Cura a recompensa Vem, vem, o estado de descanso Pura recompensa, vem Sem demora Vem Vem Vou gabar e te lutar Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Eu quero ouvir as mãos levantadas Em adoração Aleluia Aguenta firme, não desista Continue a lutar As crises e as dores acontecem Chega uma hora Aonde elas têm seu fim Se você não desistir É pra mim inspiração Pra também permanecer Fiel e firme Eu tô contando contigo Deus tá contando com a gente O céu inteiro se move Pra ver, pra ver a gente vencer Eu tô contando contigo Deus tá contando com a gente O céu inteiro se move Pra ver, pra ver a gente vencer Eu só peço ao meu Senhor Que entre bem na minha frente E abençoe tua vida E te faça tão feliz Agarrado em sua presença Cure as tuas feridas E te faça vencedor E te dê alegria Te ver toda tua casa Derramada aos seus pés Aguenta firme, não desista Aguenta firme, não desista Aguenta firme, não desista Se você não desistir Se você não desistir É pra mim inspiração Pra também permanecer fiel Eu tô contando contigo Eu tô contando contigo Deus tá contando com a gente O céu inteiro se move Pra ver, pra ver a gente vencer Eu tô contando contigo Deus tá contando com a gente Eu tô contando com a gente Eu tô contando contigo Eu tô contando contigo Deus tá contando com a gente É verdade É o céu inteiro se move Pra ver a gente vencer Vencer, vencer, vencer Vencer, vencer Deus tá contando com a gente O céu inteiro se move Se move, se move Pra ver a gente vencer Vencer, vencer, vencer Vencer, vencer, vencer Vencer Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Espírito de Deus neste lugar Com Teu poder e Tua graça venha vivar Sopra Espírito de Deus neste lugar Com Teu poder e Tua graça venha vivar Sobre o vale de ossos secos Faz um exército se levantar Sobre as feridas não tratadas Vem restaurar e curar Sobre o vale de ossos secos Faz um exército se levantar Sobre as feridas não tratadas Vem restaurar e curar Sopra Espírito de Deus neste lugar Com Teu poder e Tua graça venha vivar Sobre o vale de ossos secos Faz um exército se levantar Sobre as feridas não tratadas Vem restaurar e curar Vem restaurar e curar Sobre os nossos corações Sobre os nossos corações Vem Senhor Vem Senhor Sobre todas as nações Vem Senhor Sobre toda a terra Sobre toda a terra Estende a Tua glória Sobre toda a terra Sobre o vale de ossos secos 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 O Espírito Santo morre em você Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse teu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até congelidos Inexprimíveis Inexprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e exalte o Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse teu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você O Espírito Santo se move em você Até congelidos Inexprimíveis Inexprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e mande Exalte o Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Te chamei, filho meu, para ser vencedor Te tirei de trás das malhadas Como fiz com Davi, com meu olho te ungir Pra reinar e vencer as batalhas Tomo os teus olhos, ponho em ti a minha visão Tomo tua boca, profetiza, filho do homem Tomo teu coração e derramo a unção sem limites Tomo teu ser, levanta-te Levanta-te, diz o Senhor Tomo os teus olhos, ponho em ti a minha visão Tomo tua boca, profetiza, filho do homem Tomo teu coração e derramo a unção sem limites Tomo teu ser, levanta-te Levanta-te, diz o Senhor Te chamei, filho meu, para ser vencedor Te tirei de trás das malhadas Como fiz com Davi, com meu olho te ungir Para reinar e vencer batalhas Eu te ajudo Te sustento Sou o teu escudo Sou o teu Deus És meu filho Muito amado Não tem mais Eu mesmo, Senhor Te respaldo Não tem mais Eu mesmo, Senhor Te respaldo Eu te ajudo Te sustento Sou o teu escudo Sou o teu Deus Sou o teu Deus És meu filho Muito amado Não tem mais Eu mesmo, Senhor Te respaldo Não tem mais Eu mesmo, Senhor Te respaldo Não tem mais Eu mesmo, Senhor Te respaldo Não tem mais Eu mesmo, Senhor Não tem mais Não tem mais Não tem mais Eu mesmo, Senhor Quando tudo parece estranho ao redor Buscar tua face Buscar tua face é preciso Deus Quando a fúria dos ventos Vem contra a morte E a vontade é sumir E calar a voz É nessa hora É nessa hora Que a gente Precisa lutar Agora é o momento De se humilhar E buscar A face de Deus Eu mesmo, Senhor Quando tudo parece estranho ao redor Quando tudo parece estranho ao redor É preciso É preciso Deus Quando a gente Não sabe o que está ocorrendo Buscar tua face É preciso Deus Quando a fúria dos ventos Vem contra a morte E a vontade é sumir E calar a morte É nessa hora Que a gente Precisa lutar E jamais Resistir Justamente Agora De se humilhar E buscar A face de Deus Nessa hora De se humilhar De se humilhar E buscar A face de Deus Deus Inesistíveis Inesistíveis Nós somos Mirar Mirar no ovo Das portas do inferno E arremeter Com fundo e fé Nunca é mais Completamente Um jeito Revestido De poder Equipado Com as armas De querer De querer Não parar De orar Não parar De orar Não parar Não parar De profetizar De interceder Não parar Não parar De vigiar Não parar De lutar Não parar De sonhar Não parar Não parar De desistir Do chamado Não parar De orar Não parar De adorar Não parar De profetizar Não parar Não parar De interceder Não parar De vigiar Não parar De vigiar De ouvir Não parar De sonhar Não parar Não parar Não desistir Do chamado De orar De in De in De in De in De in De in Amém. 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 Toma teu trono, toma teu trono em mim, Senhor. Toma teu trono, toma teu trono, toma teu trono em mim. Amém. Toma teu trono, Senhor, toma teu trono em minha vida. Toma teu trono, toma teu trono. Toma teu trono de governo, toma teu trono de senhorio. Toma teu trono, toma teu trono. Eu não posso desprezar a chance de te abraçar. Porque aí em teu abraço que me aqueço, me escondo, me encontro. Eu não tenho outras escolhas pra fazer, Senhor. Eu não tenho e nem quero nada que possa roubar o trono em meu coração. Que é só teu, que é só teu, que é só teu. Toma teu trono, toma teu trono em mim, Senhor. Toma teu trono, toma teu trono em mim. Toma teu trono em mim, Senhor. 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 Toma teu trono, toma teu trono, Senhor. Toma teu trono em mim, Senhor. Toma teu trono em mim, Senhor. Toma teu trono, Toma teu trono. Toma Teu trono em nossas vidas Toma Teu trono nas famílias Toma Teu trono É só Deus Toma Teu trono, Senhor Jesus Toma Teu trono 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 Amém. Amém. Toma os teus olhos, ponho em ti a minha visão. Toma tua boca, profetiza, filho do homem. Toma o teu coração e derrama a unção sem limite. Toma o teu ser, levanta-te, levanta-te, diz o Senhor. Toma os teus olhos, ponho em ti a minha visão. Toma tua boca, profetiza, filho do homem. Toma o teu coração e derrama a unção sem limite. Toma o teu ser, levanta-te. Levanta-te, diz o Senhor. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de trás das malhadas. Como fiz, como a vi, com meu olho te ungir, para reinar e vencer batalhas. Eu te ajudo, te sustento, sou o teu escudo, sou o teu Deus. Deus, és meu filho, muito amado. Não tem mais, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Não tem mais, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Eu te ajudo, te sustento, sou o teu escudo. Sou o teu Deus, és meu filho, muito amado. Não tem mais, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Não tem mais, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Não tem mais, eu mesmo, 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 eu Não temas. Não tem nada tão doce assim, quando falas, olhas pra mim, tanto amor, meu senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és meu senhor. Preciso, preciso de ti. Preciso de ti. Eu preciso. A doçura do teu falar, a doçura do teu olhar. Amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim, quando falas, olhas pra mim, tanto amor, meu senhor, me constrange. Me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Olha pra mim. Eu preciso esse olhar sobre mim. Pra mudar o meu olhar, meu viver, pra mudar meu olhar, meu viver, pra mudar meu olhar, meu viver. Para ser como és meu Senhor Preciso de Ti Fala comigo Preciso ouvir Tua voz Senhor Fala comigo Preciso ouvir Tua voz Fala Senhor Fala comigo Eu preciso ouvir Tua voz Olha pra mim Eu preciso Teu olhar Teu olhar Teu olhar Teu olhar Eu preciso Senhor Vamos Senhor Preciso ouvir Tua voz Preciso Senhor Preciso Teu olhar Olha pra mim Sobre mim Sobre mim Sobre mim Sobre mim Jesus Não é obra de emoções Deus Não é uma utopia Não é uma fantasia É o poder de Deus 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 O poder de Deus Clame por Ele Reúna as suas forças Chame Corra o seu encontro Se tão somente eu tocar Na orla do seu manto Eu sei que a cura sobre mim virá Se tão somente eu tocar em ti Se tão somente eu te contemplar Diante de tua face, ó Deus Me rendo Chegou a hora de me abrir De vez Não há como esconder de ti Quem sou Não posso mascarar A minha dor Pode mudar o que preciso Pode mexer no que tiver Que ser Hoje eu decido estar Completamente em tuas mãos O grito de minha alma Agora eu vou Curado e liberto o nome de Jesus Eu sou A decisão em mim é radical Vou me lançar no sobrenatural Eu quero a revolução do teu poder Em mim, Senhor A cura hoje em mim se faz real Eu tomo posse Por minha fé E te adoro, meu Jesus Por tudo, tudo que tu és E te adoro, meu Jesus Por tudo, tudo que tu és E te adoro, meu Jesus E te adoro, meu Jesus Por tudo, tudo que tu és Quando nós declararmos Quando nós declararmos o grito da nossa alma Você vai dar o grito da sua alma Você vai dar o grito da sua alma E a cura, mais cura Chegará até você Se tão somente eu tocar Na ola do teu manto Eu sei que a cura sobre mim virá Se tão somente eu tocar em ti Se tão somente eu te contemplar Diante de tua face, ó Deus, me rendo Chegou a hora de me abrir Chegou a hora de me abrir De vez Não há como esconder de ti quem sou Não posso mascarar a minha dor Pode mudar, Senhor Pode mudar o que preciso Pode mexer no que tiver que ser Hoje eu decido estar completamente Completamente em tuas mãos, Senhor O grito de minha alma agora eu estou Curado e liberto em nome de Jesus eu sou A decisão em mim é radical Vou me lançar no sobrenatural Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor A cura, a cura hoje em mim se faz real Eu como posso exercer Eu como posso exerço minha fé E te adoro, meu Jesus Estou contigo Por tudo, tudo o que preciso A decisão em mim é radical Vou me lançar no sobrenatural Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor A cura hoje em mim se faz real Eu sou do Pai, eu sou do Pai E Te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo o que Tu és E Te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo o que Tu és E Te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo o que Tu és E Te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo o que Tu és Alta madrugada vai Já estou deitada, mas ouço Deus me chama Sua voz suave é Como um sussurro Ouço Deus me chamar Meu coração se aperta, eu ando tão cansada Tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta Ao ouvi-Lo me chamando, me chamando Me chamando, me chamando, me chamando Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Alta madrugada vai Já estou deitada, mas ouço Deus me chamar Sua voz suave é Como um sussurro Como um sussurro Ouço Deus me chamar Meu coração se aperta, eu ando tão cansada Tenho trabalhado Tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta, eu ando tão cansada Meu coração se aperta, eu ando tão cansada Senhor Vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio a sós Senhor, só nós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio a sós Senhor, só nós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Não há como Desprezar O teu chamado Não há como Rejeitar Tua presença Eu vou Vou Eu vou Correndo Ao teu Encontro Eu vou Eu vou Eu vou Correndo ao teu Encontro Eu vou Eu vou Eu vou Correndo teu Encontro Ao encontro Do meu Senhor Jesus Meu amado Meu amado O amado Da minha alma O amado Da minha vida Eu vou 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 Não tenhas sobre ti Um só cuidado qualquer que seja Pois um, somente um Seria muito para ti É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Não tenhas quando enfim Tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim Confia de todo o coração É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim 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 Confiar em mim Confiar em mim Sou tua esperança Sou teu Deus Sou teu Deus Assim diz o Deus eterno Descansar em mim Não tenhas quando enfim Não tenhas quando enfim Tiveres que tomar a decisão Entrega tudo a mim Entrega tudo a mim Confia de todo o coração Confia de todo o coração Confia em mim É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu É meu, somente meu Todo o trabalho Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim E o teu trabalho é descansar em mim Confiar em mim Tenho em mim Confiar em mim Confiar em mim Decansar em mim É confiar em mim Confiar em mim Confiar em mim é confiar em mim Confiar em mim A CIDADE NO BRASIL 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 Só assim eu sou feliz A CIDADE NO BRASIL 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 Cure as tuas feridas e te faça vencedor E te dê alegria de ver toda a tua casa Derramada aos seus pés Aguenta, fi, não desista Aguenta, fi, não desista Se você não desistir É pra mim inspiração Pra também permanecer fiel Eu tô contando contigo Deus tá contando pra gente O céu inteiro se move Pra ver a gente vencer Eu tô contando contigo Deus tá contando com a gente O céu inteiro se move Se move pra ver a gente vencer Eu tô contando contigo Eu tô contando contigo Deus tá contando com a gente É verdade O céu inteiro se move Pra ver a gente vencer Vencer, vencer, vencer Vencer, vencer Vencer, vencer Deus tá contando com a gente O céu inteiro se move Se move, se move Se move, se move pra ver Pra ver a gente vencer Vencer, vencer Vencer, vencer, vencer Vencer Deus abençoe 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 Deus abençoe